Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês A tonagem do carro Albany Primo Na atualização 1.30 do GK5 Atualização do Hider Vamos lá, final Vamos lá Vamos lá O que você está procurando? Como é que você está procurando? Como é que você está procurando? Vamos ver, melhoria Nossa, 400 mil só melhoria Vamos pôr Trails Trails de corrida Para-choque personalizado 4 Para-choques traseiros Esse é o look Chassis Antena 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 duplas cromadas Parece ok para mim Acabamentos Limpadores Limpadores cromados Tanque Tanque cromado Motor Blocos de motor Nossa Amopo V8 Detalhes cromados Filtros de ar Olha que beleza Olha que beleza Turbo grande Agências de motor Melhoria V4 Capamentos Cromado Detalhado Cadê? 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 Olha o capô Tá um pouco com vitrine Capô com vitrine Gostei Nossa Bomba tripla Interior Personalizado Personalizado Ao extremo Com neon Cor interna Tudo branco Com Vermelho 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 Chamas Emfeitos Olha o enfeitos Vamos pôr Esse aqui Mostradores Cobra Volantes Rock Rock Billy Rock Abai Sei lá Mas esse é esse Gostei Gostei Também Vamos ver Dado da sorte Dado da sorte Dado da sorte Efeite Vamos ver Com neon Isso aqui Los Santos Neon Sistema de Entretenimento Tá muito Olha o som do garoto Som extremo Com neon Também Cor da luz Vamos ver Vai mudando a cor do som Não sei se dá pra ver Não sei se dá pra ver direito Vamos pôr um Verde lima Vamos pôr um verde lima Luzes Faróis Xenon Kits de neon Frente lá de trás Depois ver a cor Estampa Vamos ver a estampa Listra simples Listra decorativa Folha Delineada Prateada Prateada Ó Gostei Deia assim Floral Vermelho Floral Amarelo Acromática Aquática Vamos ver Nossa Aquática É da hora Também Folha Azul É dourada Galista Que eu vou pôr Essa Aquática Vamos pôr aquática Placa Suporte de placa Caveira Flamejante Eu tei dessa Bênis Dourado No preto Isso aqui Vamos pôr uma Amarela No preto Pintura Vamos ver Cor principal Metálico Ó Gostei desse Preto Vamos operar Com o preto Também Para ficar mais Escuro Cor secundária Cor secundária Qual que é a cor secundária Vamos ver Por dentro Por dentro Por dentro Vamos colocar esse vermelho Torino Cor interna Vamos pôr Deixa eu ver lá Vermelho Vermelho Torino Também Vai Vermelho Torino Emblema do Kumado Vamos pôr Palma do Kumado Fox Vamos pôr Vender não Vamos pôr spoiler Super alto Ó Spoiler Alto Alto Baixo Baixo Alto Vai o alto Portas da caçamba Vamos ver Não somente isso aqui Ó Sem signia Vamos deixar sem signia Transmissão de corrida Porta malas Pequenos Duplos Duplos neon Altos falantes Premium Premium Com neon Extremo Extremo Com neon Ó Gostei desse extremo Com neon Vamos pôr esse aqui Turbo Tipos de roda Ó Vamos deixar Essa aqui Viking Roda Viking Don't she look pretty Pneus Melhoria de pneus Pneus da prova de balas Fumaça do pneu Tio Vão Azuna Fumaça do pneu azul Design Deixar esse branco clássico Design branco Branco clássico Vamos ver Que mais Janelas Meio escuro Deixar essa também Cadê buzina Não vi buzina 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 Sandra Slop Slop Diversito Com Sandra E é isso Vamos ver Ó Ó Ó Estamos no menu de interação Porta dos veículos Todas Ó Aí sim Fazer um paredão De som Com esse aqui Deixa eu ligar o somzinho Vamos ver se a prova Dá Cadê o som Funções remotas Do veículos Ó Dá pra ligar o motriste Não mudei a cor do neon Faróis Rádios Vamos ver as caras Ó Dá pra ouvir Aqui Ó Ó O garoto Como ficou Esse aqui é o Albany Primo Mataram Isso que dá Nenhuma sessão Isso que dá Nenhuma sessão Pena seu convite Né Deixa eu ativar Esse modo Que eu não gosto muito de dizer Mas tem que ativar Né Cadê Ativar o modo passivo Vamos lá galera Vou tá lá agora Pra pegar o carro Aí galera Quem não é inscrito Aí no canal Se inscreva Vou tá Postando todos os vídeos Aí Postar o vídeo De todos os carros Aí ó Sendo tunado Próximo aí Vai ser o do Vudu Vamos tirar pra lá Entrar no carro Vai Cadê Vamos ver Fechar as portas Pra fechar Com dose aberta As portas dos veículos Vamos dar Esprehadinha Aqui no garoto Né E é isso aí galera Quem não é inscrito No meu canal Se inscreva aí Ó Deixa o like Vou postar vídeo Todos os dias E é isso Falou Hur E é isso aí Como já